Riquezas, culturas, valores e principalmente pessoas formam o nosso estado. Eles são o maior patrimônio do hoje para o amanhã. E foi com muita coragem, trabalho e garra que Beto Studer se tornou um legado para o Ceará. Graças ao seu espírito empreendedor e sua paixão pelo desafio, transformou a Agripec, uma pequena empresa local, numa gigante indústria do agronegócio nacional. O Beto Studer é um homem de uma extraordinária visão empresarial, um homem que pensa ter uma visão de futuro. Mas acima de tudo é um homem sensível, um homem apaixonado pelo que faz, apaixonado pelo seu Ceará, apaixonado pelo seu povo. Então não tenho dúvida que o Beto é mais do que justo essa homenagem que o Ceará, todo o Ceará faz nesse momento a esse grande homem. O trabalho dignifica muita gente, que é uma coisa que se diz batido, mas é verdadeiro. Eu acho que o sucesso das pessoas, que não é o meu caso, porque eu ainda tenho muito a trilhar para falar nessa palavra, mas depende muito da transpiração, daquela obstinação. Quando você é obstinado pelo trabalho, você chega a um final feliz. Assim como o Ivens, Beto Studer acreditou no potencial do Ceará. E o seu trabalho é um legado para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Depois de colocar o Ceará no mapa do agronegócio nacional, Beto Studer se impôs um novo desafio. Continuar a contribuição com o desenvolvimento do Estado. Nesse momento, muito maior do que a busca por um novo sucesso empresarial, havia o desejo incessante de gerar crescimento, empregos e oportunidades. Assim surgiu a BS Par, um grupo de empresas que atua nos segmentos de construção, finanças e tecnologia. Todas com um modelo de gestão pautado pela excelência, dando ênfase ao capital humano. Ele valoriza muito as pessoas, estimula muito e dá muita oportunidade. É um homem dinâmico, empreendedor, amigo. Procura ser justo, é uma relação afetuosa, de amizade e de consideração com as pessoas. Ele projeta, faz e o sucesso está sempre presente. Em pouco tempo, a BS Par se tornou uma referência de qualidade nos seus segmentos de atuação. No mercado de construção civil, virou a grife da solidez, trazendo para o nosso Estado um novo modelo de atuação. Com foco na inteligência estratégica e o emprego de tecnologia de ponta para a construção de prédios de altíssimo padrão. Como o BS Design, um marco de arquitetura e engenharia. O BS Design traz para a Fortaleza o conceito de edifício com a mais alta graduação de qualidade internacional. O selo a mais. O anseio pelo desenvolvimento de grandes projetos foi muito além da economia. Para Beto, o mais importante sempre foi ajudar a transformar a realidade das pessoas. Tanto, que ele criou a Fundação Beto Studer, que incentiva o talento, apoiando dezenas de entidades responsáveis por projetos sociais e beneficiando milhares de pessoas. Para o industrial, com um compromisso tão grande com o Estado, o caminho natural só poderia ser um. A presidência da FIEC. O Beto é uma pessoa primorosa nos relacionamentos. Ele, tanto em relação aos nossos sindicatos, em relação às entidades de classe e ao governo, ele é uma pessoa que sabe fazer relacionamentos e resolver problemas. O Beto, quando assumiu aqui a federação, ele já se antecipou aos fatos e conseguiu reestruturar toda a federação, mantendo um nível de profissionalismo excelente, mantendo o grau de gestão dentro da FIEC como a gestão dos próprios negócios dele. Tudo foi feito através de construções de pontes, dessa vez, não físicas, mas de diálogo, autoestima e cooperação, inclusive entre governo, academia e iniciativa privada. Foi articulador para diferentes interesses dos segmentos e criou o Observatório da Indústria, fazendo o segmento ganhar espaço estratégico. Tenho algumas décadas já de convivência com o Beto. E ele sempre me surpreendeu pelo grande espírito inovativo que ele tem. E esse espírito de inovação, ele se coroa agora com a criação que ele fez no Observatório da Indústria, que é realmente um marco aqui na história da FIEC e também do Ceará. Ele coloca paixão, coloca amor, dedicação em tudo que ele faz. No trabalho, na família, tudo que o cerca, ele faz com muita intensidade. Então eu sou um apaixonado porque eu acho que o trabalho me projeta, projeta a minha família, vai e desce a todos e gera prosperidade. Prosperidade que serve para mim, mas serve também para todo mundo. Serve para os meus executivos, serve para os nossos trabalhos sociais, serve para os nossos amigos, por exemplo, hoje na Federação das Indústrias, porque estou dando para todos o exemplo que o trabalho é fundamental para a gente superar as dificuldades. Enfim, superar as dificuldades, mas também para usufruir da alegria, da alegria de realizar. Então o trabalho para mim é essa coisa encantadora. Eu acordo pensando em trabalhar e passo a noite quase acordado pensando no trabalho. Beto Estudant. O brilho que você transmite quando encara o novo é decisivo para desenvolver e transformar o Ceará.